Nesse vídeo vou mostrar para vocês como incluir a opção de acompanhamento da conclusão do curso pelo seu aluno. É uma ferramenta muito legal e ela pode ser usada como uma forma de gamificação para os seus alunos. Para isso nós precisamos editar as configurações do curso, irmos até a seção acompanhamento de conclusão, marcarmos como sim, salvar e mostrar. Vejam que agora aparecem algumas caixinhas ao lado direito das atividades e recursos que indica que essas atividades precisam ser concluídas. Essas aqui estão marcadas como concluídas para serem concluídas e essas aqui de baixo estão marcadas, não estão marcadas para serem concluídas. Então veremos como fazemos essa configuração manualmente. A primeira delas eu vou mostrar é a opção aqui da primeira tarefa. Ela já está marcada como concluída, mas vocês viram que ela é um pouquinho diferente. Então lá na seção Conclusão de atividades no curso você pode ver, vamos desbloquear aqui vocês podem ver algumas opções. Mostrar a atividade como concluída os estudantes podem marcar manualmente como aquelas outras ou não indicar como concluída a atividade. E ao marcarmos mostrar a atividade como concluída nós temos essas três regras aqui que é o estudante precisa visualizar apenas poderia ser só isso ou o estudante precisa enviar a atividade e uma terceira seria o estudante também receber uma nota. Então poderia ser assim, por exemplo como você quiser. Vou deixar marcado desse jeito Então salvar e voltar ao curso quando a gente volta ao curso a atividade, primeira tarefa ela fica ela fica com o quadradinho pontilhado que indica que o aluno precisa fazer algumas ações para concluir essa atividade o sistema vai marcar automaticamente. Vejamos aqui um exemplo vou mudar meu papel para estudante então ao mudar papel para estudante eu posso marcar algumas atividades como concluída porque elas estão marcadas para eu fazer isso manualmente mas a primeira tarefa não eu não posso fazer isso então para realizar a primeira tarefa eu preciso como estava lá descrito salvar e enviar essa tarefa então ao fazer isso eu já tenho então agora a minha tarefa como concluída tá certo? vejamos no próximo vídeo algumas opções sobre a conclusão do curso até mais tchau 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 tchau